Olá pessoal, hoje trago ao canal um produto que está no fator 3B, ou seja, é bom, barato e bonito. E para isso vou-vos falar destes headphones da Hello, os S35. Para começar, isto são os headphones que me surpreenderam, porque não são muito caros, e mesmo assim conseguem entregar aqui algo que eu considero que seja bastante satisfatório, especialmente para o que custam. Estamos a falar de uns headphones de 60€, que não são muito caros. Eu costumo recomendar sempre headphones acima de 100€, se vocês já querem mesmo uma coisa boa, ali a começar a ter uma boa qualidade de áudio, que é o que para mim interessa sempre mais. No entanto, claro que eu sei que nem toda a gente tem orçamento para algo tão caro, e costuma procurar uma coisa que seja mais barata, mesmo assim que dê bons resultados. Em relação a estes headphones, para começar, eles têm um design muito semelhante a uns headphones muito mais conhecidos. Estamos a falar aqui dos Sony MX4, e estes acabam por puxar um design muito semelhante. Se vocês já olharem e conhecerem os da Sony, vão ver que foram buscar aqui algumas ideias aos da Sony. E eles depois são bastante fáceis de arrumar, para vocês levarem para qualquer lado, e têm as características mínimas que eu acho que são importantes nos headphones. São confortáveis, não são muito pesados. Aqui na orelha ficam bastante confortáveis. É claro que é uma utilização muito intensiva, se calhar podem aquecer um bocado as orelhas, se vocês tiverem a usar isto no verão, no inverno até faz jeito. Em relação às características principais, ele tem cancelamento de ruído, ou seja, nós temos três modos. Podemos ativar cancelamento de ruído, desativar cancelamento de ruído, e ativar o modo de transparência. Isso significa que vocês podem estar com os headphones colocados, e conseguem ouvir melhor as pessoas que estão a falar à vossa volta, porque os microfones utilizados para cancelar o ruído, são utilizados então para amplificar. Em relação a esse modo de transparência, vocês podem ativar diretamente no botão, ou então, quando estão a utilizar, podem fazer um bocado como fazem com os da Sony. Colocam a mão em cima do headphone direito, e ele põe o áudio da música mais baixo, e aumenta o ruído exterior, para vocês conseguirem ouvir alguma conversa, ou para conseguirem falar com alguma pessoa, se tiverem a ouvir música. Claro, como sempre, vocês também podem mudar para o modo de transparência, pausam a música, e conseguem fazer o mesmo. Em relação às interfaces, vocês, claro, podem usar isto com o Bluetooth, ligado ao vosso smartphone. Podem também ligar por Jack 3.5 a um smartphone, ou um aparelho que não tenha Bluetooth, e depois carregam por Type-C. Em relação à duração da bateria, eles indicam cerca de 40 horas, se vocês utilizarem o cancelamento de ruído ativo, e 60 horas, se vocês não utilizarem o cancelamento de ruído. Em relação ao que eu fui testando, depende muito do volume do áudio que vocês vão utilizar, a referência entre as 40 e 60 horas será sempre o máximo, e nós depois temos a tendência de utilizar aqui um misto. Portanto, eu diria que se calhar o mais real será andar ali entre as 30 e 40, 50 horas. Depende muito da utilização. Mesmo assim, acho que está acima da média para este tipo de headphones. O que é que nós temos aqui? Temos os headphones que são bastante confortáveis, que têm uma boa qualidade de construção, não tenho aqui nenhuma razão de queixa. Tem o cancelamento de ruído, e agora é o que eu vou tentar falar aqui um bocado em relação ao cancelamento de ruído. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de uns headphones que custam menos de 100 euros. Em relação ao cancelamento de ruído, o que é que eu noto? Noto que a qualidade de áudio baixa um bocado, dependendo do tipo de música que vocês estão a ouvir. Ou seja, os graves não ficam tão perceptíveis, e não sentem tanta batida também, dependendo da música que estão a ouvir. Portanto, o cancelamento de ruído poderá ser uma opção para vocês utilizarem quando estão num sítio com muito ruído e querem ouvir um bocado de música. É claro que vão ficar com uma qualidade um bocado inferior. Se vocês podem utilizar isto sem cancelamento de ruído, aí nesse caso vão ter uma qualidade de áudio superior. É perceptível, e o que eu noto sempre é que nestes headphones, que custam cerca de 60, 50, 80 euros, ou seja, estes headphones mais baratos, por norma, alteram um bocado a qualidade do áudio quando nós temos o cancelamento de ruído. Agora, dependendo do tipo de pessoa, pode ser uma pessoa que note mais ou que note menos. E, efetivamente, se nós pudermos utilizar isto sem cancelamento de ruído, vamos tirar melhor partido da qualidade de áudio. Em relação ao cancelamento de ruído, também é aquela questão. Consegue-vos tirar algum ruído à vossa volta, aquele ruído mais constante, por exemplo, se estiverem num autocarro, se estiverem num avião, mas não faz milagres comparativamente, por exemplo, com o Sony MX4. O Sony MX4 está no outro patamar em relação ao cancelamento de ruído, e o cancelamento de ruído não altera a qualidade da música quando vocês estão a ouvir. Portanto, em relação a isso, eu acho que se vocês vão utilizar isto como uns headphones secundários, quando precisam de ir para algum lado, ou quando querem estar no ginásio e até estão a ouvir música, mas estão concentrados a fazer outra tarefa, eu acho que vão ser perfeitos. Ou então, por exemplo, para darem a uma criança, para darem a um adolescente, em que ele não vai estar só a ouvir música, mas está a ouvir música e está a fazer outras coisas. Ele não vai prestar tanta atenção, e eu acho que aí vai servir perfeitamente. Agora, claro, que se vocês querem uma coisa melhor para ouvir música dedicada, tem sempre que ir para uns headphones mais caros. Agora, dentro de 60€, para o que eles oferecem em relação à qualidade de construção, em relação também à qualidade de áudio, e em relação também à duração da bateria, eu acho que temos aqui uma coisa que, para mim, está acima da média e vale a pena ser falado. Eu já tinha testado a marca Hello no que toca a earphones, ainda não tinha testado headphones, acho que nunca tinha passado aqui no canal nenhum headphone de Hello. Em relação aos earphones, também já era uma coisa que eu achava que era boa para o preço. Foi por essa vertente que eu fiquei sempre a conhecer mais a marca. Em relação aos headphones, para os primeiros headphones que eu estou a testar, posso dizer que, se eles me perguntarem se eu quero testar versões até mais caras, ou versões diferentes, eu não me importo testar, porque sei que, em princípio, se eles continuarem com a filosofia que têm para estes headphones, não vou ter aqui uma coisa demasiado má para o preço. De forma geral, o áudio é bom, o classamento de ruído é aceitável, de preferência, se puderem desativar, quanto mais tempo puderem desativar, melhor. Tenho a possibilidade, então, de ligar ainda a um jack 3.5, que é uma mais-valia, muitos headphones já não têm isso, e depois temos sempre aqui a possibilidade de controlar tudo pelos headphones, ou seja, podemos parar a música, podemos começar a música, e de uma forma geral, eu acho que estão bastante aceitáveis. Se vocês procuram algo bom, barato e bonito, pode ser aqui uma escolha a ter em conta. E é por isso que eu gosto de trazer estas marcas, também para vos dar a conhecer algumas coisas que eu acho valer a pena, e que não costumam custar muito dinheiro. Agora não se esqueçam, se querem uma coisa mesmo muito boa, têm que ir para algo mais caro. Em áudio, se vocês querem ter algo muito bom, têm sempre que desembolsar bastantes notas. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal, para que eu tenha a receber novidades, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.